E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B NAD Attack fazendo mais um vídeo noturno pessoal. Vamos fazer lançamento noturno hoje do AGM-65 Maverick. AGM-65 Maverick será a versão E2-L. É um Maverick que você vai ter de travar com laser, só que nós vamos lançar ele no ponto de A-Point. Ou seja, temos o A-Point ali, um A-Point já no nosso plano de voo e lá vai ter um alvo. Depois eu vou ver se eu consigo fazer com outras formas. Por isso acompanha aí, vamos ver como é que fica. AGM-65 Maverick versão E2-L. Bora lá, let's fly, vamos voar. Só configurar um material aqui, senão fica complicado para mim pessoal. Espera aí. Beleza. Cadê a lanterna? NVG. Vou precisar do C, deixa o C ligado. Altitude. Cadê? Enter. Beleza. Ver se está tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok. Bora lá, vamos decolar, vamos decolar. Sem muita conversa fiada. Let's fly, bora voar. AGM-65 E2-L. Temos um A-Point de navegação ali, vamos jogar um Maverick lá. Para lá. Opa. Subendo. Subendo. A-Point 2, a nossa direita. Não, A-Point 1, a nossa direita. O nosso alvo está no A-Point 2. Espera aí, é só apontar para lá pessoal. Beleza. Tem de ligar o armamento. Só de ligar isso aqui. Beleza. Master Armand. A-G. De liga a lanterna. Storm. Maverick. Vou configurar o laser. No meu caso é 1788. E dá Enter. Daqui 90 segundos. Está vendo o relógio aqui? Daqui 90 segundos ele carrega. Só esperar um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu acelerar aqui. Aí ele vai entrar em RDI. 90 segundos. Olha o relógio em contato. DCS Word. AV-8B. Nard Attack. Vamos ver se o nome faz Jôs, né? Fazendo o lançamento de AGM-65 Maverick. versão E2L-L. Alguma coisa assim, pessoal. Tanto no Minf. E2-L. Está certo. Vai carregar para RDI. Enquanto isso, a gente sobe um pouquinho. 60 segundos. 90 segundos ele carrega. RDI, RDI, RDI. 90 segundos. RDI, RDI. Cadê o meu RDI? Olha lá, RDI. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Está ligado? Está ligado? Como nós sabemos onde vai ser o nosso ataque, eu já vou colocar o I-Point lá. Vou passar para o I-Point 2. E já vou colocar o sensor lá no terreno. Agora eu vou carregar o pote. Que por sinal já vai direto para lá. Já vou configurar isso aqui porque eu vou usar o laser. Vamos colocar a ponte. Vamos apontar o Tuzum. Vamos apontar para lá. Estamos a 30 milhas. Esse Maverick, ele só trava em torno de 10 milhas. Então, você vai ter de travar ele o mais próximo possível. Ele vai travar em torno de 10 milhas. E você vai disparar ele em torno de 6 do TGP. Vamos deixar estabilizado aqui. Enquanto isso, eu coloco o sensor lá. Vamos colocar o T-Pod no solo. Beleza. Vamos dar um zoom. Levar o... Aí dá o nosso alvo ali, ó. TMS, TMS. Beleza. Vamos dar o Tuzum. Beleza. Vamos colocar aqui, hein. Quando a gente estiver próximo, vai travar. Essa distância não trava. Aguarda um instantinho aí, pessoal. Então, os comandos que nós vamos usar. O próximo é... Vamos ligar o laser. É aquele famoso queijo em queixe. Todo mundo está careca de saber... E para quem está começando o C-Réu, pode pegar o manual, pessoal. Não tem jeito, não. Isso aqui não é jogo. É simulador de voo, como o pessoal gosta de falar. Aqui não tem esse de ficar... Ti, 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 não. Você tem que ter noção de todos os comandos. Aqui, ó. Mais ou menos 10, você consegue colocar o sensor em cima. E 6, você dispara do TGT. Vamos começar a descer. Descer S-Word. Deixa eu ver isso aqui. Vou colocar no... DI. Escrever, ligar o laser. Ver se ele trava. Olha lá, não trava. Está longe. IPT trava automaticamente, né? Opa, travou. Beleza. Olha lá, 12. Vou ligar o queijo em queixe. Mas, para isso, o laser tem que estar ligado, viu? Liga o laser. Queijo em queixe. Não travou. Não pegou. Pegou. Olha lá o quadradinho lá, ó. Enrange. Enrange. Está travado. Depois, próximo de 6, você pode atirar. Laser ligado. Ó, ovo travado. 8. Vou tirar a potência, porque eu preciso de uma folguinha. Vou ter que disparar os dois, senão eu vou ter que ficar trimando aeronaves. 6, 6.8, 6.7. Lá vai. Vou disparar 1 e 2. Desde que ele esteja travado. Põe o 1. E lá vai o 2. Beleza. Aí ele sobe, como todo maverique. Depois desce. Olha os Vzinhos lá, ó. Está vendo os V aqui, ó? Olha eles aqui, ó. Aí vai descendo, descendo, descendo. Lembre-se bem. Isso aqui não é uma maverique dispara e esqueça, não. Olha lá os Vzinhos. Vou acompanhar eles ali. Olha lá. Está descendo, descendo, descendo. Até o impacto com o alvo. 1, 2. Beleza. Simplesinho, pessoal. Olha lá. Alvo destruído. Alvo destruído. É isso aí. DCS, 8, AV, 8B, NAD, Ataque. Fazendo lançamento de AGM-65. Deu para pegar aí, pessoal? Coisa simples, né? Basicamente é isso aqui, ó. Pera aí. O queijo em queijo é por o maverique. TDC-down para colocar os sensores lá em cima do alvo. E TDC-down para travar. Pegou, pessoal? Coisinha simples. Vou ver se eu faço... Opa! Vou ver se eu faço outro lançamento com... Com alvo fixo. O problema é que eu queria usar o JTAC, filho. Beleza. Eu vou fazer outro lançamento. Não sei se vai ser desse modelo aqui. Aguarda aí, pessoal. Naquele esquema. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou? É crema. E por favor, compartilhe o vídeo. E o principal, assina o canal. Porque senão o YouTube cobra da gente, pessoal. Valeu! Fui! Vai ter mais vídeo, pessoal. Tudo noturno. Valeu! Fui!